Ser obrigada a vir a este fim de mundo, como eu sofro, tem mosquito antes, Amadeus, ande! Ih, a milhaite está latindo, deve ter alguém chegando. E quando a milhaite late não é boa coisa. Senhoras e senhores... Não, Gise. Jezebel. A filvinha? Ora, mas não sabe como fica bem vestida assim, como sempre foi uma pobretona. Veio para me desafiar? Não, imagine, de forma alguma. Eu vim aqui para contratar o seu Margarito. Ah, seu Margarito. Eu pagarei o que for necessário para que trabalhe comigo novamente. Aliás, eu exijo. O que foi? Está achando que é pouco dinheiro? Ora, seu Margarito. Eu tenho mais, muito mais. Toma. A oferta da Jezebel é muito boa. Ah, sim. E também levarei o meu querido Timóteo como contrapeso. Tome, Timóteo. Oi, Marquê. O Margarito, eu... Eu, Timóteo, vale toda essa dinheirama. Oi, a senhora está mais das pernas, viu? A senhora está muito enganada. A minha fábrica está indo de vento em puta. Mas, na verdade, verdade verdadeira, eu fiquei mesmo. Foi com pena do senhor Margarito, porque ele trabalhou comigo durante todos esses anos. Penado. Oh, senhor Margarito, eu não minto muito, me perdoe. Eu não deveria ter deixado jamais ir embora da minha fábrica sem o senhor com essa idade, não é? É, está certo. Dona Jezebel, a senhora faz um favor para eu. Ah, claro, senhor Margarito, o que quer? Dona Jezebel. Sim. Engula esse dinheiro. Oh, dona Jezebel. É assim. A senhora também faz favor para eu. Então, igual tio, a senhora também engoliu esse dinheiro. Eu nunca querei de trabalhar para a senhora, Dona Jezebel. Nunca querei de trabalhar, porque agora nós estamos fazendo uma coisa aqui que é uma coisa que é nossa. Vão me fazer rir? É isso que querem? Que eu morra de rir? Vão cozinhar neste fogão? Uma das melhores receitas do mundo. As receitas vindas dos ciganos. É. Receitas picantes, que despertam o amor, a paixão. E a amizade. Chocolates feitos com amor. Amor que a senhora nunca teve no coração, Dona Jezebel. Por isso que nunca mais que eu irei de trabalhar para a senhora, porque eu só sei cozinhar com amor. As receitas são boas, mas o segredo para cozinhar bem é o amor. E o amor, Jezebel, o amor nós temos de sobra. Eu vou, mas saibam que vão se arrepender e muito.